Música Caros amigos do Legião da Santa Cruz Estamos novamente aqui com o Voz Legionária E nós já havíamos começado a tratar dos problemas Inerentes à democracia Partindo dos pressupostos socrático-platônicos Hoje vamos dar continuidade a esse tema Traçando aqui alguns pontos importantes Para deixar claro quais são os perigos da democracia Perigos estes que hoje não são levados em consideração pela sociedade Mas que precisam ser destacados Porque estes perigos podem levar um país à destruição completa Então iniciamos deixando claro primeiramente Que não basta decretar o sufragio universal Ou seja, o voto para todos E conceder subitamente liberdades plenas, amplas Para realizar uma obra perfeita Nem todos os povos estão preparados para a democracia Nem todos podem suportar o peso da liberdade política Em todos os casos é necessário saber adaptar essa liberdade política Ao temperamento do povo que o experimenta Então existem diversos degraus de desenvolvimento Entre os mais diversos povos que habitam o globo E existe uma concepção universalizante Que é de origem sobretudo estadunidense Iluminista e também francesa Ou seja, uma concepção que decorre da revolução americana e da revolução francesa Lá no fim do século XVIII De que a democracia liberal é o melhor regime E que ele tem de ser implementado no mundo inteiro Ele é a solução humana para todos os povos De todo o globo Essa também é um pouco a visão de Francis Fukuyama Um teórico político que na década de 90 Escreveu um livro sobre o fim da história Dizendo que com a queda do Império Soviético A história teria chegado a sua solução definitiva Ou seja, segundo Fukuyama O capitalismo liberal e a democracia universal Seriam as soluções definitivas para o governo humano No globo inteiro Então a democracia deveria ser estabelecida em todo o planeta E onde ela não estivesse ainda estabelecida Ela deveria ser levada, se necessário, a ferro e fogo Pelo poder norte-americano E é exatamente essa linha de Fukuyama Que os governos americanos seguiram Da década de 90 em diante Vide as intervenções que os Estados Unidos da América fizeram No Iraque No Afeganistão E mais recentemente De forma indireta na Síria Provocando uma guerra civil Ao financiar grupos Rebeldes em relação ao presidente Assad Que não se pauta pelo critério da democracia ocidental Então o governo popular Porque é isso que é a democracia Exige uma preparação Os povos que se apressam demasiado em aplicá-lo Se expõem aos maiores perigos E isso é fácil de nós compreendermos Nós vamos aqui então listar Alguns perigos que envolvem A aplicação da democracia Sem essa preparação prévia Então o primeiro ponto É que no regime democrático Em que todas as forças individuais Todos os agentes individuais Podem exercer Podem agir Livremente Sem obstáculos A sua ação E onde os meios de repressão São menos enérgicos A desordem tem muito mais entrada O vício tem muito mais facilidade de expansão Porque qual é a essência Da ideia de democracia É um Estado mínimo Que tange a repressão do indivíduo Um Estado que é menos enérgico Na censura dos atos Das opiniões dos indivíduos Portanto A essência da democracia É na verdade o individualismo A liberdade do indivíduo Colocada como O fim mesmo da sociedade política Então nesse contexto A desordem Tem muito mais facilidade de prosperar E o vício também E como a maioria da população é viciosa Isso sobretudo No caso do nosso país A democracia abre brecha Para males enormes Um outro ponto a destacar É que a possibilidade que todos têm De chegar a exercer cargos públicos Traz consigo um perigo Que é o de abrir a porta Às ambições menos justificadas Em lugar dos mais capazes E dos mais dignos Apresenta-se a multidão Sempre medíocre e pretenciosa A força De se dizer De se repetir Que todos podem chegar a tudo Porque essa é a ideia da democracia Olha, todos os cargos estão abertos A todos Há uma Isonomia Há uma igualdade Legal Ou seja Todos podem exercer As mesmas funções Porque a lei É igual para todos Cada um acaba por se persuadir Por se convencer De que é efetivamente Idôneo Capaz Para todos os empregos E para todas as honras também Isso aí Impele A que a democracia Vire o reino Da mediocridade Né Então isso é muito perigoso Porque isso Torna A vida política Acessível A aventureiros Acessível A ambiciosos Sem escrúpulos Que passam a acreditar Que tem Condições de governar Simplesmente porque A lei lhes faculta Ou seja A democracia Ela não faz Uma diferenciação Entre os dígros E os indígros Ela coloca todos No mesmo saco Isso é perigosíssimo Porque isso abre O caminho para os piores Ainda sobre isso Há uma frase De Fouyer Um pensador Francês Que diz Um dos perigos Do sufragio universal Ou seja Da democracia É que ela Elimina Os capazes Sinceros E abre caminho Para os incapazes E para os fortes E é uma verdade Tanto mais Que nos países Onde vigora O voto universal A democracia A parte A parte De influência Reservada A cada cidadão Em particular Tem muito pouca importância Isso também é algo A se notar Disso provém Que pessoas mais ilustradas Mais virtuosas Desgostosas 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 Que seu voto Não tenha mais valor Do que o do último Dos cidadãos Conservem-se afastadas Deixando o campo livre Aos violentos Aos intrigantes E aos incapazes Ou seja Aos piores E não é exatamente Isso que acontece Nós vemos Quantas vezes Pessoas dignas Pessoas Justas Pessoas virtuosas Ao observar O cenário Da democracia Que nós temos Hoje no Brasil Percebendo que Os piores Sempre tem Larga Capacidade De atuação Nesse sistema Elas acabam Se desanimando Com a vida política Acabam desistindo De atuar Na vida política Porque A influência Delas é pequena Dado que A influência Que conta Na democracia Não é a influência Da virtude Mas sim do número É a maioria Que decide Não Uma Minoria qualificada O voto De um sábio Tem o mesmo valor Que o voto De um todo Há quem defenda A democracia Como John Stuart Mill Dizendo que Os interessados São os melhores Juízes De seus negócios Uma frase De John Stuart Mill Dizendo que As pessoas Devem ter Uma influência Sobre O governo Através do voto Porque sendo Elas As interessadas Diretas Nas questões Que o governo Vai Decidir Elas Serão As melhores Juízes Os melhores Juízes Melhor dizendo A respeito Desses assuntos O problema Dessa frase De mil É que existem Necessidades Gerais Interessas 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 Morais Interessas Políticos Que se colocam Acima Dos indivíduos Interessas Econômicos Também Que se colocam Acima Dos interesses Individuais Exemplo Para uma nação Ter prosperidade É preciso que ela Tenha trabalho E para que ela Tenha trabalho É preciso que o Estado Por exemplo Desenvolva Uma infraestrutura Básica Para que as empresas Possam operar Isso exige Que o Estado Cobre Uma certa Gama De impostos Evidentemente Os indivíduos Sempre se ressentem Em relação A cobrança De impostos Quem é Que gosta De pagar impostos Ninguém Mas Isso se trata De uma necessidade De um interesse Superior Não é que é preciso Estabelecer Se nós Deixarmos As questões Relativas Aos impostos Ao crivo Dos indivíduos Das facções Evidentemente Que eles nunca Serão cobrados E aí Nós não teremos A consecução Do bem comum Evidentemente Que aqui nós Estamos defendendo Impostos excessivos Mas impostos Dentro daquilo Que é o limite devido Esses interesses Gerais Esses interesses Superiores Que são de caráter Moral Político São de caráter Também econômico Os indivíduos Não podem sentir Nem compreender A partir de uma perspectiva Puramente individual Porque são interesses Que não se tratam Apenas do presente Não tratam Apenas do presente Tratam também Do futuro As multidões Tomadas Em si Como reunião De indivíduos Essas multidões Elas são sempre Imprevidentes Elas querem No geral O que é mais agradável O que é mais fácil Isso Sócrates Prova Quando ele Na república Ele Faz uma Exemplificação Em relação A uma Eleição Imaginária Para um determinado Cargo Dentro de uma cidade Que vá Estabelecer Os critérios Da alimentação Do povo Então Sócrates Coloca um exemplo Que é o de um médico E de um cozinheiro Cozinheiro propondo Alimentação farta Alimentação De guloseimas De Coisas que vão Agradar o paladar E o médico propondo Uma alimentação Mais moderada Mais frugal Uma alimentação Mais pautada Na saúde Do que No agrado do paladar Evidentemente Os discípulos de Sócrates Frente A essas duas possibilidades São unânimes Em dizer Que a multidão A massa Escolheria o cozinheiro E não o médico Porque a massa Guia-se Muito mais Pelo prazer Do que pela virtude Então esses interesses gerais Esses interesses amplos Superiores Não podem ser Compreendidos Pela massa Pela maioria Eles só podem ser Compreendidos Por pessoas Que conseguem Elevar a sua mente Além Dos aspectos Mais imediatos Da existência Então por isso Que a democracia Muitas das vezes Ela corrompe Os costumes Porque ela Leva os políticos A atenderem Os gostos Mais imediatos Mais instintivos E mais bestiais Da massa Finalmente Outro grande Obstáculo De todo o regime Fundado No sufragio popular No voto universal É a tentação De substituir A autoridade Do direito Pela lei brutal Do número E de cair assim No pior Dos despotismos Que é o das maiorias Ou seja A essência Mesma da Democracia É a lei Do mais forte É a lei Do número É a lei Da maioria A maioria Prevalece sobre a minoria Mas nem sempre a maioria Está com o direito Com a justiça Com a verdade Uma prova disso É que foi a maioria Que condenou Jesus Cristo A crucificação Pilatos submeteu Ao escrutínio do povo A decisão sobre Se crucificaria ou não Cristo E o povo escolheu Barrabás Ao invés de Cristo Então é por isso que Se os excessos Do despotismo Se os excessos Da autoridade Foram a desgraça Das sociedades antigas Vide o que aconteceu Em Roma Muitos imperadores Românticos Abusavam de sua autoridade Espalhavam vício Com seus maus exemplos Os males Das sociedades modernas Vieram sobretudo Do abuso da democracia Do abuso das liberdades Então senhores Que fique claro A democracia Não é Sempre A melhor solução Para os povos A todos Um abraço Viva Cristo Rei Até a próxima Voz Legionária Viva Cristo Rei Viva Cristo Rei